Ô fé, cabelinho na voz, mumu, é tropa do tweet Quem for de verdade vou fortalecer, quem for de mentira vai se arrepender Tô cansadão de falsidade, nosso lema é humildade e disciplina em primeiro lugar E pra relaxar sobe fumaça, eu lembro dos amigos que se foi Ô saudade que eu tenho dos meus fachar, e as vezes na memória vem nó dois Negui nó tem de sobra muita fé em Deus, se vir na pureza nó deixa fortão Nó sabe bem como é a dor do sofrimento e por isso que eu divido até o último pão Dia de baile, aciona elas, toma lotado, hoje eu tô na beca Em busca da meta, com nó nó tem conversa Vacilou no tweet, tu sabe o que o pau quebra Traçando igual a doce, a favela vira show Morador que é pai, não aguenta mais guerra Desde menor sou bicho solto, nó tá aqui um pelo outro E tem orgulho de ser da favela Nóis tá aí, se eles quer caô então deixa vim Nossa hora certa e papo é, tu vou voltar de ré, tu sabe como é É o PPG e o tweet Nóis tá aí, se eles quer caô então deixa vim Nossa hora certa e papo é, tu vou voltar de ré, tu sabe como é É o PPG e o tweet Quem for de verdade vou fortalecer Quem for de mentira vai se arrepender Tô cansadão de falsidade, o nosso lema é humildade E disciplina em primeiro lugar E pra relaxar sobe fumaça Eu lembro dos amigos que se foi Oh, saudade que eu tenho dos meus fachar E às vezes na memória vem nó dois Negui nó tem de sobra muita fé em Deus Se vim na pureza nó deixa fortão Nó sabe bem como é a dor do sofrimento E por isso que eu divido até o último pão Dia de baile, aciona elas Toma lotado, hoje eu tô na beca Em busca da meta, com nó nó tem conversa Vacilou no tweet, tu sabe o que o pau quebra Traçando igual a doce, a favela vira show Morador que é pai não aguenta mais guerra Desde menor sou bicho solto Nó tá aqui um pelo outro E tem orgulho de ser da favela Nóis tá aí Se eles querem caô então deixa vir O azar é certo e papo é Tu vou voltar de ré Tu sabe como é É o PPG e o tu e ti Nóis tá aí Se eles querem caô então deixa vir O azar é certo e papo é Tu vou voltar de ré Tu sabe como é É o PPG e o tu e ti Oh fé Oh fé Tô favela do mesmo Oh fé Passar nada e nem pode É o PPG e o tu e ti Oh fé Oh fé Oh fé Oh fé O PPG e o tu e ti Oh fé Oh fé Oh fé Oh fé Obrigado.